Saudades da Flip? A Festa Literária Internacional de Paraty é só no fim do ano, mas a autora homenageada acaba de ser anunciada, Patrícia Heder Galvão, a Pagu. Nascida em 1910, ela cresceu no Brás, em São Paulo, presenciando greves e manifestações, e foi um importante nome no modernismo brasileiro. Longe das enfadonhas reuniões de intelectuais com suas polemicasinhas xoxas, como ela dizia, Pagu viveu no chão de fábrica com a vida dedicada à causa operária. Ela foi presa mais de 20 vezes. Pagu, que morreu há 52 anos, também atuou como jornalista, tradutora e desenhista, sendo eternizada pelos versos de Rita Lee e Zélia Duncan. Sua influência na literatura brasileira é celebrada na Flip de 2023, que acontece entre 22 e 26 de novembro, com mesas literárias, performances artísticas, shows e exposições de cinema.